Música Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Heloísa Maringoni, sou engenheira, professora de estruturas na Escola da Cidade, e havia me preparado a convite do Nelson para falar aqui sobre tramas. Como já trabalhei com o Nelson no Arte Cidade, mas assisti também a outras palestras que me precederam aqui, fantásticas, falando sobre a Zona Leste, eu preparei a minha apresentação para começar a falar de uma coisa que, na verdade, era trama, muito bem, escala. Só que eu comecei a lembrar da minha apresentação enquanto o Lourenço falava, e depois do Nelson ter falado, e eu vou convidar vocês agora para uma outra coisa, para aterrar. Na verdade, depois de um artista e de um filósofo, se chamar uma engenheira, juro por Deus, é para botar o pé no chão e vai ser muito engraçado. Então nós vamos começar a aterrar. Dá uma olhada à pequena distância que nós estamos do chão. Essa brincadeira, na verdade, não era brincadeira, eu tinha escrito sério, está aqui, não vai servir para nada. Porque eu acho que depois do contexto, do que eu ouvi, não tem o menor cabimento ao falar o que está aqui. Então vai ficar guardadinho aí. Nós vamos falar daquilo que está aqui, só que eu vou ter que improvisar um outro aspecto, porque o que foi preparado, se eu falar aqui agora, a gente vai ser realmente choque anafilático. Então o negócio é a gente começar a aterrar. não no sentido de que não tenha sido bom voar com vocês dois. Achei fantástico. E é exatamente por isso que eu tenho o prazer de estar brincando dessa forma. Na verdade, quando o Nelson me chamou para falar sobre tramas, eu falei, mas como é que ele chama uma engenheira para falar sobre tramas? Por quê? Porque a escala com que eu vejo as coisas, como profissional, óbvio, está muito longe de ver a trama. esse tecido que a gente fala, e até voltando à zona leste, quer dizer, nós vamos aterrar e aterrar na zona leste, mas vamos depois parar em outro lugar. Então a questão é a seguinte, na hora que a gente fala de trama, eu estou falando de uma escala e de uma distância que é esta que pega a área que você tinha proposto para a gente falar sobre ela. Eu sei muito pouco dessa área, sei muito pouco dessa escala. Sei muito pouco, porque falando dessa questão de escala, a escala do engenheiro é algo muito mais próxima do chão. É a área do objeto. O engenheiro não pensa na trama, o engenheiro pensa no objeto, ele estrutura o objeto. Aquela mágica que é feita no palco, aquela mágica que dá a intenção de que as coisas voam, de que as coisas se constroem. O que a gente faz é ficar lá atrás do palco, lá embaixo, imaginando como é que a gente vai dar a vocês essa ilusão. Porque, na verdade, nós estamos mexendo com a mais pura e dura realidade. Nós mexemos com a gravidade, com a realidade, com o físico o tempo todo. Então, na hora que a gente desce, a gente, inclusive, já começa a ver as coisas, vamos dizer, essa tridimensionalidade, que obviamente existe na arte, e mais ainda na filosofia, você já vai além da tridimensionalidade, para nós ela começa a ser um outro tipo de objeto. A relação, até que você falava, Nelson, da questão, no fundo, você vai voltar sempre para o euclidiano, para os pontos, para as formas que nunca ninguém... Não é que você vai reinventar, elas estão lá. A gente vai usar isso como repertório. Eu também, só que de uma outra forma. Então, a partir do momento em que eu começo a entrar para o objeto, para mim, pontos, voltando para a Zona Leste agora, entrando lá de novo, e esses pontos todos foram analisados, essa filosofia do urbano, da malha, dos traçados, dos rios. Anterior a mim, passaram aqui, eu andei assistindo ótimas palestras, passei bom tempo na frente do computador vendo palestras, que foram todas fantásticas. Essa imagem foi roubada e mexida em cima, da do Fernando de Melo Franco, em que, por exemplo, se falava, e que ele dizia, da questão do uso dos vales para poder construir as estradas de ferro, os acessos, aquela coisarada toda. Gente, por que a gente faz isso? A gente faz isso porque nós procuramos o caminho e o meio mais fácil possível de se andar por ele. Então, ninguém ia começar a fazer trem subir montanha, porque a velocidade do trem cairia é uma barbaridade. Então, a necessidade de andar pelos vales e por essas coisas todas, ou seja, de aterrar, até tem a piada do mineiro, que diz que não precisa de engenheiro para construir estrada, teodolito, aquelas coisas, tudo que bobagem, solta o burro e faz atrás. Mas é isso que fizeram aqui. Não é porque o burro é burro, é porque ele sabe o caminho mais fácil, mais barato de se construir. Os pontos que a gente vai analisar a partir daí seriam as questões de como é que a gente pode ligar. Pontos, para mim, são os elementos que definem chegadas e saídas de possibilidades, que é o que a gente vai trabalhar e ver como poder fazer. São os núcleos aqui, os famosos pontos da estrada de ferro, estação e etc. Onde você vai poder desenvolver, botando a ponta seca do compasso, vocês vão poder desenvolver aí novas situações e novas possibilidades. A questão é que a gente, além de construir nos rios, junto aos rios, as estradas, aquelas coisas aradas todas, às vezes a gente precisa construir grandes avenidas e coisas do gênero que vão acabar fazendo com que a gente divida a cidade. Quer dizer, o que pode ser, num determinado momento, um elemento de junção, pode ser também um de ruptura, pode ser um de separação. E o problema é que nós já fizemos essas escolhas ao longo dos anos. Você veja aqui o que engenheiro faz. Vocês fazem umas coisas bonitas, a gente vem e faz umas pontes, uns buracos assim, uma coisa meio... Então, a hora que a gente parte para construir os elementos necessários a fluxos, a desenvolvimentos urbanos e a uma série de coisas, ao mesmo tempo que a gente cria ligações e possibilidades, a gente cria rupturas. E essas rupturas, vamos dizer, vão interferir na paisagem, nesses terrenos vagos ou não vagos, de uma forma muito brusca. Por exemplo, a hora que eu crio um tecido, que aí não crio tecido nenhum, quem está criando são os... Vamos dizer, é a vida que cria um tecido. Numa região nova, é um tecido meio sem regra, é um tecido meio selvagem, meio de bordo. E outro dia eu achei muito interessante a formação de uma palavra que é abandonado. Abandonado quer dizer doado ao bando. Doado àquilo que não tem regra. E a Zona Leste, voltando à questão do que a gente estava discutindo lá atrás, eu estou tentando aterrar, gente, eu estou indo devagar, porque eu estou tentando aterrar aqui. A hora que a gente pensa num tecido novo, desordenado, sem regras, e doado ao bando, você está criando tanto a possibilidade, quanto o grande risco de grandes problemas. Que é o que, na verdade, nós temos na Zona Leste hoje. Mais que isso, a gente cria um problema humano. Aí nós chegamos na questão que eu acho básica para a gente discutir. Não que ela não tenha sido discutida aqui em várias outras palestras e fantásticas. Mas o nosso problema volta a ser humano. Quando a gente cria um equipamento urbano, que é aquele que eu vou calcular lá no escritório, equipamento é o quê? Equipamento é alguma coisa que serve para um determinado fim ou para um determinado meio. Serve para que fim, para que meio e para quem? Eu acho que são essas as questões que, no fim de tudo que eu ouvi até agora, é o que nos chama a atenção para refletir. Nós estamos criando equipamentos urbanos para quem? Direcionamentos, vias, meios, para quê? Na verdade, voltando um pouco para a arte, que eu achei fantástico, foi a ideia que aconteceu aqui na virada cultural do... Não é colaboradores, como é? Colaboratório Urbano, que propôs a questão de marcar todos os prédios no centro da cidade desocupados com o símbolo matemático, o conjunto vazio. Eu achei fantástica a ideia desses caras, porque eles acabaram mostrando que toda essa coisa de fluxo que a gente está fazendo... Como é que você liga a Zona Leste com o centro? É metrô? É Jacopêssego? É avenidas? São corredores de ônibus? É uma série de coisas que estão sendo propostas, quando na realidade, óbvio, todas elas têm que ser, planejamento se faz com... Não é na véspera, é com antecedência grande e com, obviamente, uma dificuldade política enorme. Mas a gente tem algumas soluções que precisavam ser aquilo que eu acho que é o que tem que ser trazido mais à tona para a gente. Esses conjuntos vazios, vazios, eles têm uma função extremamente forte como utilidade social. A habitação é social, ela não pode ser, numa cidade que nós temos problemas do tamanho que nós temos, ela ser uma coisa de especulação. E é o que é. Então, eu achei o trabalho desses caras fantásticos, roubei deles e botei aí para falar para vocês. Então, lá, uma série de... Outro dia, eu fui ali, ali é a Estação da Luz. Eu trabalhei na Estação da Luz quando foi transformada da estação para o Museu Luz da Nossa Língua. A parte estrutural foi feita por mim, atendendo ao projeto do Pedro e do Paulo Mendes da Rocha. E aí, um dia, eu fui estacionar o carro para poder ir até a obra. Eu entrei aqui e andei. Tudo isso de carro. O que vocês estão vendo é um telhado. Lá embaixo tem um monte de escoras, é um estacionamento único. De ponto a ponto. O quarteirão inteiro é como se fosse uma casca escorada. A sensação que você tem é que se você fizer aquilo que você fez naquele teu pilar e botar no pilarzinho daquele, ele cai o quarteirão inteiro. Ele é inteiro oco. Ele tem pontaletes e você anda por um imenso estacionamento de telhados e fachadas, oco por dentro. Ele não é nada dentro. Outros são... Céu aberto. Está cheio também. Aqui, eu vou mostrar uma coisa, vamos dizer, já que todo mundo fez o que falou, vamos falar um pouco agora do que eu fiz também. Já fiz um monte de coisa, mas, neste caso, falando da questão habitação, da questão urbana, eu vou mostrar o caso do São Vito. Por que o caso do São Vito? Porque eu trabalhei nesse projeto, junto com o Roberto Loeb, de 2004 a 2005, nós fizemos uma análise do edifício, depois de várias prospecções, vários estudos, do que poderia ser feito para recuperar o São Vito ou demolir o São Vito. e era. Realmente era. Agora, isso tinha jeito de ser recuperado ou não? Nós fizemos os dois estudos. O que seria demolir e o que seria recuperar esse prédio? E, depois de um estudo profundo, de ano e meio, nós chegamos à conclusão que o melhor seria recuperá-lo. e fizemos o projeto de recuperação, atendendo a todos os comunixes da prefeitura, da Secretaria de Habitação e de tudo o que vocês possam imaginar. O projeto foi entregue para a recuperação do São Vito com todos os itens, arquitetônico, hidráulico, elétrico, estrutura, tudo para ser recuperado. Vocês todos sabem o fim da história. Está lá. o São Vito. Aqui uma elevação dele. Ali o corte já da gente começando a estudar. O que nós fizemos na época para estudar o São Vito? Primeiro, o levantamento da condição estrutural dele. Ou da condição da hidráulica, da condição da elétrica, de todas as condições possíveis do edifício. Ao fazer essa análise, a proposta do Loeb foi que ele não poderia ser um edifício, simplesmente vamos recuperar aquilo que estava lá. Por que não? Porque era um edifício que foi feito com uma outra mentalidade, numa outra época, com uma outra condição de segurança. Era preciso adequar tudo aquilo às condições de segurança, de habitabilidade atual. Então, a proposta do Loeb era criar, lá em cima, uma creche, um solário, onde teria também a inclusão de caixas d'água para a questão de incêndio, etc. A planta original do São Vito, que era essa aqui, eu vou mostrar só o último numerinho dele, que era o apartamento número 23. Aqui, olha. Não, 24. Ele tinha só esses três elevadores e uma escada. Três elevadores, uma escada, 23 apartamentos por andar em 27 andares. Era uma barbaridade. Eram 600 apartamentos, cada apartamento era uma coisinha pequenininha, tipo kitnet dessa, e completamente inseguro. Se houvesse um incêndio nesse prédio, ia ser um desastre total. A proposta, então, do Loeb foi essa. Vamos tirar esse festival de paredinhas, limpar isso tudo, transformar em duas alas, de forma que você tivesse não mais 24 apartamentos. 15. Esses 15 apartamentos passariam a ter desde apartamentos pequenos, tipo kitnet, que é o caso deste aqui, até apartamentos com três quartos. Voltando à questão de que você, trazendo a possibilidade de habitação para um lugar onde você já tem metrô, já tem toda a infraestrutura urbana, você poderia usufruir da cidade, devolvendo a ela uma habitação adequada. A história de ter a creche lá em cima era aquela visão de que as pessoas podiam deixar na creche os filhos para poder sair, trabalhar, etc. Para poder fazer isso, essa aqui é a interferência estrutural. Dá uma olhada, que é ridícula. A única coisa que se fazia era tirar aquele monte de paredes que tem aqui, porque se eu tinha tantas paredes para subdividir esse espaço, a quantidade de paredes dava uma redução de carga de 10% por andar, o que nos permitia criar o tal do solarium e desses andares de caixa d'água e coisa lá em cima, da creche lá em cima. Então era possível subir mais três andares no prédio que tivessem equipamentos sociais. E lá embaixo, o térreo, o primeiro pavimento, eram comerciais. voltariam a sê-lo, o que era a proposta original do local. Para fazer isso, a ideia era que simplesmente a gente pegasse o miolo do prédio, como esse prédio tinha um festival de colunas, trocentas em volta, você tinha a possibilidade de a criação de um anel, criação não, utilização, de um anel extremamente resistente. Este miolo, a gente ia derrubar, o miolinho dele. E neste miolinho, a gente reconstruiria com estrutura metálica a quantidade de elevadores e escadas necessárias para atender a condição de segurança de um prédio com essa quantidade de pessoas habitando. Então seriam criadas três escadas, uma bateria de seis elevadores, e só esse núcleo aqui é que seria demolido e reconstruído para poder dar essa acessibilidade e essa possibilidade. não precisa dizer o que aconteceu. Então tudo que foi estudado foi feito para poder melhorar a condição da cidade. Então o conjunto vazio está fazendo uma coisa que a gente tentou fazer lá atrás. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente deveria, não só para atender a questão da Zona Leste, para atender a questão de São Paulo. Poder trazer para dentro das áreas urbanas uma revitalização que não fosse uma especulação imobiliária. Fosse realmente um serviço social, um direito social, que é habitação no centro, que é habitação em lugares onde a gente possa realmente atender uma demanda enorme que se tem e, por incrível que pareça, há uma condição de atender a uma porcentagem enorme do déficit habitacional que nós temos. É só não repetir a bobagem de novo, porque o que foi feito foi uma bobagem. Na minha concepção, foi uma coisa política que não tinha nada a ver com uma análise lógica de postura séria ao enfrentar os problemas da cidade. Então, agora que eu aterrei bastante, eu vou pedir desculpa para vocês. Eu espero que venha alguém para levantar a moral agora. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.